Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora eu e você, você e eu aqui pelo nosso canal, vamos lá meu povo, vamos participar neste dia 7 de abril de 2022, hoje é quinta-feira, tem o nosso WhatsApp para flagrantes, denúncias, reclamações, é esse aí que está aparecendo na sua tela, tá bom? Você vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos que vamos, né? Já se inscreveu? Então compartilhe, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Hoje é o dia mundial da saúde, né? E todos nós temos como prioridade cuidarmos da nossa saúde. E para celebrarmos esse dia, né? Essa semana, no sábado, né? O Pedala SBO vai estar fazendo, né? Um evento especial, né? Inclusive, eu estive conversando com o Eduardo, do Pedala SBO, esse evento vai ser ali no bairro Molon, né? Atrás do Vila Multimol. Então, todos estão convidados, né? Neste próximo sábado, você é o nosso convidado especial, mais do que nunca, pega aí a sua bike e interaja junto com o Pedala SBO. Concentração vai ser a partir das 7 horas da manhã, ali atrás, né? Do próximo, ali, da entrada do Colégio Objetivo, tá bom? Então, vamos lá. Pegue a sua bike e vá lá nesse sábado. Atividades gratuitas aí para todos vocês. E o caso Morato, hein? Atenção, atenção, a informação que nós tivemos aqui na nossa central de jornalismo é que Morato teria sido visto na cidade de Piracicaba, hein? Informação essa, imagens que estão aí ao poder, já no poder da polícia civil, né? Aliás, tem um retrato meio que falado do Morato, né? Como se ele tivesse, que é isso aí, né? É... Passado aí mais de 30 dias desaparecido, ele estaria aí com a barba por fazer e, segundo informações, ele teria sido visto ali na cidade de Piracicaba, né? Se é ele ou não, a polícia está apurando. Fazem 36 dias, é muito tempo, é muito tempo, 36 dias que ele desapareceu. É... O filho dele, o Júnior Morato, inclusive informou ontem a Rádio Brasil, né? Que todas as imagens já estão sendo passadas aí para delegacias de investigações gerais de Americana, para verem se realmente é o pai ou não, né? Mas é uma preocupação grande, pô? O carro foi localizado ali no Horto de Tupi, né? Uma semana depois aí do desaparecimento de Morato. Não se tem mais notícia. É... A informação que tínhamos, que ele pediu água ali no distrito de Tupi, né? Para um caseiro. É... Foi encontrado lá uma garrafa, né? PET naquelas imediações. O carro foi localizado, mas o Morato não. Então, a gente continua aí em busca também com notícias. Então, a informação de que é... Supostas informações. Não é verídico, né? Estão investigando para ver essas imagens que aparecem nessas câmeras, né? De segurança ali na região de Piracicaba de Morato. E a Dengue, hein? Hã? A Dengue. Nós temos comentado muito aqui no Jornal da TV, RCB Notícias. Aliás, foi assunto debatido na sessão da Câmara de Santa Bárbara do Oeste nessa semana, né? Os vereadores cobrando aí o fumacê, a nebulização e... Molon. Vila Rica, Vila Aparecida, Linópolis, Grego, Residencial Furlan. Cidade toda, cidade toda empesteada desse mosquitinho Aedes aegypti. Só na Rua do Ouro, lá no Molon, mais de 60 pessoas contraíram a Dengue. Várias pessoas da mesma família contraíram a Dengue. E aí, os vereadores cobrando, né? O fumacê por parte da Prefeitura, que teria já contratado uma empresa aí pra fazer esse serviço. E aí, não se tinha uma posição, né? Um posicionamento por parte da Prefeitura. Mas, na segunda-feira, nós tivemos a informação de que teve o início aqui na Vila Aparecida, do Fumacê. E ontem, veja só, ontem foi feita a nebulização, né? Com equipamento veicular, em quadras lá do Molon, do Jardim Pântano e Gerivá. Então, essa ação é pra complementar o trabalho de nebulização costal. Ocasião aí que, pra diminuir até o foco, né? É a fêmea, né? É isso, a fêmea é que nós temos que tomar cuidado, né? É o objetivo principal de eliminar os mosquitos fêmeas, adultos, possivelmente contaminados, em áreas que tenha casos confirmados de dengue, zika e chikungunya. Então, tá aí a gente divulgando também aqui, falando sobre esse trabalho que tá sendo realizado aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Até que enfim, hein? Até que enfim, hein, Prefeitura? Tava mais do que na hora. Porque parece que se não cobrar, parece que não funciona a coisa. Se não falar, se não falar, parece que não anda. Tanta dificuldade, né? Sei como que eles conseguem achar, né? Encontrar tanta dificuldade assim pra começar um trabalho como esse, né? Já tem que tá planejado desde o final do ano já. Começa aí o intenso calor, né? Bom, vamos pra Nova Odessa? Olha aí, informação de Nova Odessa. Caso policial, tentativa de feminicídio na cidade de Nova Odessa. Barbaridade, né? Um homem foi preso, presta atenção, um homem foi preso acusado de tentar matar a enteada de 14 anos. Olha, é onde que nós chegamos, né? O padrasto tentou matar a enteada lá em Nova Odessa. Agora a polícia tá investigando, o homem foi preso e busca novas pistas aí pra ver o motivo qual esse homem teria tentado esse feminicídio. Matar a própria enteada. A guarda civil municipal da cidade de Nova Odessa atendeu a ocorrência. Ah, então foi isso? É isso? Ah, olha aí. Então, o cara que se diz homem, ele... A tentativa de homicídio aconteceu depois, né? Após a moça, a menina, a criança praticamente, 14 anos, né? Da fase de criança pra adolescente, ter negado ter relações sexuais com ele, hein? Foi lá no residencial Fibra, em Nova Odessa. Ele tentou até estrangular a menina, né? Tentou estrangular a menina. Então tá aí, a gente acompanha esse caso aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado, meu povo. Obrigado, minha gente. Valeu pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. Qualquer, qualquer informação sobre o caso Morato, a gente entra aqui no plantão especial e qualquer informação que você também tenha, envia aqui pro nosso WhatsApp 997-8244-26. Qualquer, qualquer informação precisa, é de extrema importância pra que nós possamos ajudar a polícia, pra que nós possamos ajudar a localizar o Morato que tá desaparecido há 36 dias aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Põe imagens pra mim do Morato. Vamos divulgar aí foto, imagens. Você que é de Piracicaba, você que é de Nova Odessa, você que é da região ali de Charqueada, Tupi, Capivari, e toda a nossa região metropolitana de Campinas em foco pra tentar localizar o Morato. Olha aí, é um antes e um depois, sem barba e agora com barba a fazer, né? Assim estaria hoje o Morato. Então, qualquer informação, esse homem está desaparecido. É um mistério que Santa Bárbara do Oeste busca procurar entender o que teria acontecido com o Morato. Ele teve um mal súbito, né? Ele está em algum tipo de cárcere privado. Onde estará Morato? Nosso jornalismo empenhado pra tentar ajudar aqui a DIG, Delegacia de Investigações Gerais da Cidade Americana. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.